Alegria de Goiom é curtir o verão Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de Goiom é curtir o verão Vem, marca a lenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de Goiom é curtir o verão Vem, marca a lenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de Goiom é curtir o verão Vem, marca a lenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Pra senhora se lembrar, naquele tempo que vivia lá na roça com a filha, 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 na roça com a filha. Vem, bagaleia, mojão, traz a senha pro mundo, que tem de coração. Hoje é um dia de sol, alegria de choro, que o bebê de verão. Vem, bagaleia, mojão, traz a senha pro mundo, que tem de coração. Hoje é um dia de sol, alegria de choro, que o bebê de verão. E aí 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.